E aí pessoal, eu sou Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pixel Canvas IO para o canal Oráculo dos Nerds. E dessa vez estou trazendo mais um update das bandeiras que estão sendo concluídas, mas agora eu vou mostrar dessa vez qual foi a bandeira que está completa, ok? Então eu vou mostrar para vocês a partir de agora. E não é que os francesinhos desgraçassem ser melhor do primeiro que todo mundo. A BANDEIRDA PORRA! A BANDEIRDA! Acredite se quiser, eles conseguiram terminar a bandeira toda. Vocês podem ver que tem uns pixels aqui, né? No meio da bandeira. Mas não chega a atrapalhar em nada. Mas, sendo que a bandeira já está completa cá entre nós, né? Possivelmente possa ter uma expectativa de ataque na bandeira. Quando? Aí ele não se sabe, o jeito é eu guardar. Mas, a bandeira da França é a primeira que está concluída. Agora eu vou mostrar para vocês como é que está o estado das outras bandeiras. Ok, agora eu estou mostrando para vocês a bandeira imperial, de como ela está nas suas partes finais. Agora está fazendo a parte da coroa, né? De louros. Que está ao redor do logo do império. Essa é a parte que falta terminar. E depois, a bandeira do Brasil imperial está concluída. Aí tem a parte das... Dessas bordas aqui, né? Que ainda estão... Terminando de fazer, né? Já está quase pronta também a borda da bandeira. Mas, está praticamente concluída também. A Brasil imperial. Agora eu vou mostrar para vocês como está a bandeira da Turquia. Muito bem, agora eu estou aqui na bandeira da Turquia. A parte aqui da Lua e da Estrela já estão completas. Já estão com tons de branco. Agora só falta cobrir a bandeira de vermelho. E fazer aquelas bordinhas de vermelho e branco aqui. A da Turquia que demorou muito em relação à ampliação das bandeiras, né? Teve alguns problemas. Mas agora já está avançando aos poucos e está prestes a completar a bandeira toda. Mas, por enquanto, é a única que está menos avançando, né? Não está avançando tanto quanto as outras. Bom, agora eu voltei aqui na bandeira do Brasil de como ela está, né? Está tudo ok no momento. Nenhuma ameaça de pixel... De algum grupo do Pixel Camus I.O. Vocês podem ver que está bem bonita a bandeira do Brasil. Eles... No vídeo anterior eu tinha mostrado que eles editaram um pouco a parte do Ordem e Progresso. Ampliaram também as estrelas. E só. Mas nenhuma ameaça no momento. Então vamos fazer uma recap aqui. A bandeira da França já está concluída. Foi a primeira que terminou. Mas foi uma cagada desgraçada também dos franceses. Mas, enfim. Eles completaram. A gente vai ter que aguentar essa. Até alguém atacar, é claro. A bandeira da Turquia. Está avançando aos poucos. Mas ainda falta muita coisa para terminar. Para cobrir o tom de vermelho e fazer as bordas da bandeira. A do Brasil Imperial. Falta fazer a Coroa de Louros ao redor do Logo do Império. E só. E o resto. A gente vai ter que esperar no que vai acontecer. Em relação a essas bandeiras. Então é isso aí gente. Esse foi o update para vocês. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo. Nos ajude a progredir ainda mais. Canal na nossa meta de chegar a mil inscritos. Um grande abraço a todos. Aqui é o Leonardo Santana dizendo até a próxima.